E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada pra qual time esses famosos torcem Então, assim, é uma lista de famosos muito doido, pelo que eu vi que tem até o Kim Jong-un tá nessa lista Então, mais que o Kim Jong-un pra quem não lembra aí, pra quem não conhece, mais conhecido como também o Homem Foguete lá O Gordinho Maluco, você provavelmente deve saber quem é, o ditador lá da Coreia do Norte Nem sabia que esse cara torceu pra algum time no futebol, mas enfim, deixa aí esse like aqui embaixo Caso você tenha gostado da ideia, não esquece de se inscrever também E participar lá do sorteio da camisa do Cristiano Ronaldo na Juventus já, que eu tô sorteando, beleza? Em 30 segundos você participa lá, não deixa de conferir, o link tá aqui embaixo na descrição Bora pro vídeo, vamos dar uma olhada então, qual time que esses famosos torcem? Vamos lá, o primeiro aqui é o John Cena, velho Caraca, é a melhor lista do mundo isso, cara Aí a gente tem Kim Jong-un nessa lista, como eu já falei E o primeiro aqui é o John Cena Pra quem não sabe, John Cena aí, lutador de WWE, né? O famosaço lá nos Estados Unidos Ele é um ex-militar lá que, sei lá, o mais famoso Todo mundo conhece, né? Tem aquele trote do John Cena O cara é muito doido Enfim, é bem aleatório, né? Ele torce pro Spurs A Rainha Elizabeth Aqui, a Rainha Elizabeth Passa pro Arsenal Né? Ela que é um pouquinho só mais velha que o Arsene Wenger A última vez Imagina É... Torcer é uma palavra forte, né, pessoal? Acho que ela deve... Será mesmo que ela torce pra algum time? Acho que ela tem preocupações maiores, né, velho? Coitada Já deve estar no auge dos seus 150 anos Rainha Elizabeth É engraçado, eu vi uma parada esses dias Da... Da Copa de 1966 Que a Inglaterra foi campeã Tava falando assim É... A última vez que a Inglaterra Foi campeã da Copa Em 1966 A Rainha Elizabeth já tava no cargo Há 15 anos, sei lá Uma parada assim Muito doido Tu vê a idade do maluco, né? Da maluca, na verdade Enfim A Adele também torce aqui pro Spurs E o Spurs que não é um time tão popular assim, né? E o Stallone torce pro Everton Meu glorioso Everton Everton que também era o time De vários dos Beatles, né? Porque eles são de Liverpool Acho que metade torcia pro Liverpool E a outra metade dos Beatles Torcia pro Everton Enfim O Rafael Nadal Que é espanhol Torce pro Real Madrid Não conhecia também Não sabia dessa informação Nossa Tom Hanks Torce pro Ashton Villa Bem aleatório, né? Também Ed Sheeran Torce pro Ipswich Que é lá da Irlanda? Ah, não lembro agora Certinho Não posso confirmar pra vocês Da onde que é o time A Emma Watson Torce para o Chelsea O time de Londres, né? Justin Bieber Que isso, cara? Olha só Quem é mais famoso Que torce pro Everton? Acho que é o cara do Beatles Eu não lembro agora O nome dele certinho Quem era o integrante da banda Que torcia pro Everton Mas tinha um que era fanático Enfim Quem é o mais famoso? Sylvester Stallone Justin Bieber O maluco do Beatles Ou eu? Óbvio que é o Ful, né, cara? O torcedor mais ilustre Lá do Everton Só pode ser o Ful Com certeza lá Tá vendo? É nóis, Everton Olha lá, ó Top torcedores do Everton Sylvester Stallone Do Liverpool Clive Owen Pô Me respeita, né? Angelina Jolie É Nada a ver Nada a ver Enfim É, tem bastante gente Que torce pro Liverpool Lander o rei aqui também Não é uma qualidade tão alta, né, velho? Não tem um padrão de excelência Igual ao Everton Enfim Kevin Hart Torce pro Manchester City O Kevin Hart Que é Faz stand-up, né? Um comediante O Drake Torce pro Manchester United O Drake também Torce pra todo mundo, né, velho? Quem acompanha lá A NBA E cada dia ele aparece Com uma Ele torce teoricamente Pro Toronto Raptors, né? Que ele é de lá Mas todo dia É diferente Ele tá com uma jersey Lá em show É realmente Assim, é um cara que Vai na onda, entendeu? Ele é Torce pro todo mundo Pro futebol Deve ser assim também Mas Teoricamente Ele é torcedor mesmo Do Toronto Raptors Porque ele é Canadense O Justin Timberlake Também É o Manchester United Não Miles Cyrus Essa mulher Maluca demais Nossa Isso aí conta negativo Pro Manchester United Angela Merkel Torce pro Energy Cottbus Deve ser um time lá Da Alemanha Sei lá Caraca, velho E o Ronnie aqui O Rupert Grint Torce pro Spurs Prince Charles Torce pro Burnley Caraca Bem aleatório também Jude Law Esse cara eu não conheço Pelo menos nessa foto Eu acho que eu não reconheço ele Não sei quem é Deve ser algum ator Acho que ele é ator Maraca Que Obama Torce pro Western United Tá bom né É nóis então Quem disse isso Eu não sei não Prince William Esse eu sabia Caraca Esse eu sabia Agora que eu tô pensando Nisso Esse eu sabia Sabe por quê? Eu acho que teve uma final Da FA Cup Ou alguma copa Dessa maluca Da Inglaterra Que foi Arsenal E Aston Villa E por acaso O Prince William Tava lá O Príncipe Ele tava nesse jogo Torcendo pro Aston Villa E na narração Eles falaram e tal Que era um time Que ele apoiava O Príncipe Então Assim Esse por algum acaso Eu já sabia Uma coincidência Mark Wright Também não sei quem é Esse cara Não me é estranho O nome Mas Vladimir Putin Ai ai O grande Presidente Lá da Rússia Acho que eu não posso Nem falar Presidente Daqui a pouco O nome dele Já é quase Supremo líder Olha só O Vladimir Putin Se eu não me engano Tá em Tá há 18 Não Mais de 20 anos No comando lá da Rússia Esse cara ai É top E ele torce pro Zenit Tá de parabéns O Zenbolt Torce aqui pro Manchester United Ué Não É no Borussia Dortmund Que ele aparecia Jogando treinamento De vez em quando Adrian Childs Não sei quem é Ou Chiles Sei lá Mariano Rajoy Mas eu não faço A mínima ideia De que é esse cara Na moral Eu vou pesquisar aqui Rapidinho Deixa eu dar uma olhada Pessoal Vai Você tem 10 segundos Pra pensar Quem é esse cara Pra você chutar Vai Chuta ai Enquanto eu vou pesquisando aqui Em um segundo Mariano Rajoy Ex-presidente Do governo de Espanha É um político espanhol Que maravilha hein cara Torce pro Real Madrid Quando na minha vida Eu ia adivinhar isso Eu não sei Mas Tranquilo Kim Jong Nosso O ponto alto Aqui do nosso vídeo Torce Para o Manchester United Que bizarro isso né Quando que você ia imaginar Que o Kim Jong Torcer pra algum time Da Inglaterra Da Premier League O Manchester United ainda Acho que ele Se identifica com o diabinho Ali na No logo do Manchester United Mentira Nem sei se aquilo é um diabinho Mesmo Ou se é um leão Nem dá pra ver É um diabinho mesmo Acho que é um diabinho Do Manchester United Acho que o objetivo Do Kim Jong Um é ser o diabo aí Da era moderna Do próprio Beelzebul Enfim Jack Chan Jack Chan É uma lista maravilhosa A gente já passou aqui Por Justin Bieber Aí fomos pra Usain Bolt Que é um Corredor Aí fomos pra Ex-presidente Do governo Do espanhol Aí fomos pra É Kim Jong Agora a gente tá No Jack Chan Assim cara É uma lista Incrível Incrível Torce pro Manchester City Aí O Príncipe Harry Torce pro Arsenal Olha Então aquela final Será que eu me confundi Naquela final? Será que o príncipe Que tava naquele dia Não era o príncipe É William Não é o nome dele? É o príncipe William Será que era o príncipe Harry? Enfim cara Sei lá também Tanto faz Eu acho que eu Achava que eu sabia Agora não tenho mais Entenda de nada E enfim A vida é assim né Uma caixinha de surpresa Deixa aquele seu like Aqui embaixo Caso tenha gostado Do vídeo Por favor Não esquece De se inscrever também E de participar lá Do sorteio Da camisa Do Manchester United O link tá aqui embaixo Na inscrição 30 segundos Já tá participando Não esquece também De comentar O que você achou Mais curioso Nesse vídeo Qual Celebridade Você achou Mais curioso Você não fazia A mínima ideia Na minha opinião Foi com certeza Que O King John 1 Velho Manchester United King John 1 Eu nem sei Se o cara Que fez esse vídeo Pode ter inventado Isso também Não sei Vai saber né Mas Mas se você pesquisar Deve aparecer Alguma coisa Relacionando O King John 1 Ao Manchester United Enfim Tamo junto então Valeu E Até o próximo Até o próximo fãs U E E Legenda Adriana Zanotto